E aí galera do Jás, o Pissor aqui mais uma vez no Câmera Lenta Na velocidade do bicho preguiça, dessa vez, come on, come over de Jaco Pastólios Então, roda a vinheta! Direto ao assunto galera, vamos lá A gente começa a música com escala blues de dó Então, é essa daqui Ah, não sabe o que é escala blues? O Pissor vai deixar aqui um link aqui embaixo na descrição Pra você saber o que é escala blues Depois volta aqui e tira a música do Jacó Bom, devagarzinho a frase do início, né? Mais devagar ainda Ah, lembrando, as notinhas vão aparecer aqui embaixo Aqui a gente tem o que a gente chama de nota morta Então, fica esperto que o Jaco é mestre em colocar um monte de nota morta Aí é a linha que começa a música De novo, uma escala blues de dó Ó Notinhas aqui embaixo, hein? E essa linha vai perdurar por um tempão Mais devagar Agora vem a parte cabeluda Vamos devagar E aí E aí Calma, eu vou fazer mais devagar, tá? O máximo que eu conseguir devagar Interrompemos esse vídeo para um assunto importante Este que aparece aqui embaixo É o novo Pix da School of Jazz Guitar Leon Alguma vez algum conteúdo nosso foi importante para você? Te ajudou? Então considere colaborar conosco com qualquer quantia E sempre lembrando, inscreva-se e deixe seu like É muito importante você fazer isso Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Valeu! E aí 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 E aí